Fala seus maldiagramados, fala Bezzi, cara, a gente tá aqui, passado o primeiro turno da eleição e a gente não aguenta mais, né velho, porque a gente vive num país que mudou completamente nos últimos 10 anos, né. Mas a gente veio aqui pra falar de um tempo bom que não volta nunca mais, né. A época que a gente era alienado, né, vamos ser sinceros, a gente vivia muito mais feliz quando a gente era alienado, não era não? O que aconteceu com o brasileiro, Helder, que é cientista político de Facebook e de WhatsApp, cara? Eu acho que a gente errou a partir do momento que a gente ficava reforçando aquele lance de, não, ó, vai ler um livro, não, sério, mano, vai se informar, a política é interessante. É, eu acho que o país era melhor quando o pessoal ficava vendo novela, cara, quando a galera chegava no boteco e o papo era putaria, futebol e fofoca de vizinho e do trampo, cara. Isso era muito melhor. Hoje em dia você, mano, já vai na padaria e tem medo do cara puxar assunto de política com você. E aí o cara vem e fala de um candidato que você não gosta e quer mandar o cara tomar no cu, né. É o mínimo, só que aí você vai mandar tomar no cu o cara que você vai ver todo dia porque você não quer, mano, andar 3km pra comprar pão, não. Então você fica naquela, tipo, caralho, o cara vai falar, ó, se o cara falasse daquela risadinha, é, pode crer, mano, é, isso é verdade, velho. Pode crer, muito bom, muito bom, show, show, ir lá, que eu tô atrasado hoje, né. Saudades daquela época que você chegava na padaria, o cara, ô, viu o Silvio Santos ontem, meu, que doireira, né. Porra, o velho tá ficando maluco, né, mano. Cara, e o Ivo Holanda tomou um couro, hein, foi quebrar o ovo de páscoa da mulher. Era melhor, cara, era melhor. Vai por mim, velho, todo mundo sabe que era melhor isso. Tem uma época que sempre chega, que é a Copa do Mundo, que também a galera fica, assim, virada em futebol, só fala de futebol. Todos aqueles ursos, né, que hibernam por 4 anos, assim como a Marina Silva, e que aparece de 4 em 4 anos pra falar, falar assim que eu quero. Marina é um urso que hiberna sem comer, né, tadinha, é tão magrinha. Existem eventos sazonais que fazem a gente virar especialistas no assunto, e isso eu não tiro o meu da reta, porque eu também fico um pouco empolgado. Tá, bastante. Quem me segue no Facebook sabe que eu fico bastante. É verdade, no momento, assim, a gente só fala sobre isso, só comenta sobre isso, só posta sobre essa merda. Fui cortar o cabelo, fiquei falando sobre... Tem uma hora que enche o saco, mas a gente não consegue, cara. E isso tá causando um efeito, que é o efeito de baixa natalidade. Eu ainda não tô com os resultados em mãos aqui, mas eu tenho certeza, cara, que toda essa questão política, e a galera fica tão concentrada nisso, obsessiva sobre o assunto, que não tá transando. O povo não tá transando. Não é possível que um povo que transe se manifeste da forma como se manifesta nas ruas e na internet. Não, cara, eu tenho que confessar que do meu lado tá difícil fazer o pau subir, viu? Vamos ser bem sinceros, é abrir o jogo aqui, que a gente gosta de vocês, a gente tem que falar, né, o que tá acontecendo, e é difícil, cara. É difícil, cara, é difícil porque toda vez que eu penso em ter uma ereção, eu também, ao mesmo tempo, fico imaginando não ter 13º salário no ano que vem, aí eu brocho, cara. Não, toda vez que eu quero ter uma ereção, eu penso no Álvaro Dinho, Henrique Meirelles. Porra, que merda, hein? É foda, cara, é difícil. Aliás, falando em ereção, Álvaro Dias é um cara que mostra muito como é o efeito negativo da mistura de Cialis com Campari e Botox, né? Não dá muito certo, a gente viu aí no debate o que que acontece, né, se você exagera com isso aí. 20 bilhões de reais, sabe o que significa isso? O Álvaro Dias não conseguia ficar no lugar, cara. Ele não conseguia ficar de pé sem cambalear no enquadramento da câmera, tá ligado? Tanto que ele foi chamado a atenção. E peço ao senhor, por favor, que dê um passinho à sua direita pra se centralizar em relação a essa coisa assim. O senhor tá atrapalhado em relação ao tempo e ao espaço. Aí tá vendo, a gente tá voltando a falar de política, não tem como, velho. Mas é nessa época também que certas pessoas que são muito mal diagramadas, feias pra carado, também começam a aparecer. Você diria que o quinta categoria, Kim Kataguiri, seria um muso pra dar direita. É um muso direita. Ah, cara, o cara tá aí com tudo, meu. É. Mas você acha que os votos que ele tá recebendo é pelo rostinho bonitinho dele? É, pelo rostinho bonito. Tem uma galera que acaba entrando numa vibe de fazer campanha, né? Então vocês às vezes saem na rua assim e tem aquele teu vizinho pra te entregar um santinho de um candidato que é amigo dele, militar. Mas, ó, cara, super gente boa, velho. Vai entrar aí, ó, acabar com tudo que isso daí, acabar com a bandidagem. Aí você pega o santinho assim e fala, beleza. E aí o cara vai, não, 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 leva esse adesivo também, cola atrás do seu carro no parabrisa. Vai ser, beleza, né, velho? Aí você fica pensando, cara, é militar o amigo dele, né? Por bem, é melhor eu colar. Aí você vai e acaba saindo pra rua com um adesivo do PRTB, né, no teu carro. Major Olimpo. Aí você falou sobre leitura, a gente pediu pras pessoas lerem, aconteceu isso. As pessoas têm lido muito, e as crianças, adolescentes, livros do Lucas Neto e do Felipe Neto. O que será dessa geração que leu esses livros? Você sabe que o livro do Lucas Neto e do Felipe Neto é a porta de entrada pra drogas mais pesadas, como o livro do Olavo de Carvalho e do Lobão, né? É o futuro dessa galera, velho. Daqui a pouco tá aí, a camiseta do Alexandre Frota, aí você não sabe onde vai parar. E essa eleição mostrou muito bem o quê? Que o grupo de família de zap funciona melhor que TV, melhor do que redes sociais. Melhor que campanha de rua, melhor que, mano, corpo a corpo. Melhor do que beijar criança catarrenta na periferia, velho. O candidato que mais se promoveu com isso é o Bolsonaro, que, cara, ganhou muito voto através de zap zap, velho. Entre 10 eleitores do Bolsonaro, 6 só acompanham as notícias dele pelo WhatsApp, cara. Isso é uma pesquisa da Folha. Isso é um grande aliado pro cara. E aí, o que aconteceu? A gente tinha os grupos de família que era pra ficar conversando um pouco sobre futebol, falar como que tá, mano, a tua prima que mora em outro estado. Pra dar bom dia, né? Pra dar bom dia. Compartilhar a imagem do piu-piu, tá ligado? O que aconteceu? Hoje em dia, você abre o WhatsApp e tá lá a galera mandando, mano, um monte de meme político e você não consegue mais ser amigo nem dos seus parentes, velho. Imagina a ceia de Natal desse ano como vai ser. Eu vou passar a ceia de Natal na casa do Boulos, porque eu tretei com todo mundo, velho, por causa de política. Te jogando peru na cabeça. Ele que me abrigue lá, velho. Ou em alguma outra casa que ele tenha invadido, porque eu vou pra esse lugar, mano. O problema é que os tiozões, né, são os principais alvos disso. A gente vê uma galera aí que criou a gente, né? E chega nesse ponto, eu fico pensando, caralho, minha mãe já tinha me dado meu nome de Jeverton, o segundo nome. E hoje em dia, compartilho esses memes e notícias falsas, fico pensando, como é que eu consegui superar o meu destino de ganhar 400 reais por mês, né? Se você também conseguiu superar esse destino aí que te levou a acompanhar grupo de zap, redes sociais, se encheu o saco, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, comenta e dá like nesse vídeo pra ver se chega até o quinta catiguria, quinta cataguiri. Fernando Feriado. Fernando Feriado também. E é isso, né, Helder? É, infelizmente é isso. Vambora pra outra eleição. Vambora. Não passarão. Não passarão. Não passarão.